O Lula deu a entrevista à rádio Difusora de Goiânia, viu gente, dando o devido crédito aqui, é de onde saíram essas falas do presidente Lula. Ele foi questionado se ele considera que a Venezuela é uma ditadura. Essa pergunta já deve ter sido feita 400 vezes a Lula e ele cada vez responde de um jeito. Dessa vez ele disse que Maduro deixa a desejar. O que quer dizer isso, Kertzmann? Ele fala que o comportamento do Maduro é um comportamento que deixa a desejar e ele acha, diz Lula, abre aspas, acho que aqui no Brasil a gente aprendeu a fazer democracia com muito sofrimento. E você veja quando o cara é extremista e ele não aceita. Aí ele faz uma menção ao ex-presidente Bolsonaro, que eu acho que não tem nada a ver com essa história, mas enfim, na opinião de Lula, Maduro hoje já deixa a desejar. O cara que já foi um presidente eleito democraticamente. Isso é um passador de pano para ditador quanto mais, Luiz Fernandes. Isso é uma vergonha, porque ele não tem coragem de chamar o Maduro de ditador, coisa que ele é, e fica buscando esses subterfúgios para poder dizer que é ou que não é. Pior ainda é quando ele disse que o Maduro tem que provar, olha isso aí, que ele é o querido, que é o que a população quer, e convocar novas eleições. O presidente Lula, deixa de ser cara de pau, meu senhor. Como convocar novas eleições? Já houve eleições e ele perdeu, tanto que ele perdeu que ele se recusa a entregar a prova da perda, ele se recusa a entregar as tais atas, e se entregar agora elas estão adulteradas. O senhor quer que ele convoque novas eleições? O senhor está maluco? É um passador de pano para ditador, Luiz Fernandes, que cada vez que ele se manifesta, me dá mais vergonha de ser representado no campo institucional por um presidente como o presidente Lula.